Estamos votando aqui uma mensagem, um acordo, onde o Brasil abre as suas compras comerciais para o Chile e o Chile para o Brasil. Nós somos muito maiores do que o Chile, nosso volume de compras é muito maior e a nossa situação econômica é muito mais grave que a do Chile. Nós estamos aqui com 15 milhões de desempregados, 15 milhões de trabalhadores subempregados ganhando menos do que o salário mínimo e vamos fazer um acordo desse tipo. Os Estados Unidos aprovou um trilhão de dólares para a recuperação da sua economia. Vejam se lá existe alguma abertura comercial para países como o Brasil na área da indústria, na tecnologia. Absolutamente não existe um país que defende que é o maior arauto do livre mercado, é o que mais protege a sua economia, é o que mais faz guerra comercial, principalmente contra a China, principalmente contra os países que têm o mesmo nível de força econômica. E nós aqui no Brasil abrimos mão disso, vamos entregar o nosso mercado, só um governo onde o ministro da economia é um negocista como Paulo Guedes que pode fazer uma coisa dessa. Só no Brasil onde o ministro que não tem nenhum compromisso com o povo brasileiro, com a pátria, com a nação, é que é possível aprovar uma coisa dessas. Senhores deputados, senhores líderes de todos os partidos, vamos pôr a mão na consciência, a economia brasileira está sendo destruída, demolida, não se faz nenhuma política para aumentar o desenvolvimento, a indústria, o comércio. O que se faz aqui é o desmonte e nós não vamos aceitar esse desmonte, vamos votar em defesa do mercado nacional, vamos votar em defesa da indústria nacional, vamos votar em defesa do trabalhador brasileiro, vamos votar contra esse acordo que é um verdadeiro absurdo político feito por esse governo Bolsonaro. Muito obrigado. Para discutir a favor, deputada Soraya Manato. Para discutir contrário, deputado Reginaldo Lopes. Para discutir... Obrigado. Obrigado.